Fala aí, campeão. Nossa, estou quebrado, rapaz. Meu Deus. Fora de forma, viu, meu? Sério? E aí, malhando um pouco aí? É, caramba. Pô, você não precisa, você está bem, meu. Ô, quem é? Você é daqui? Eu nunca vi você aqui, não, meu? Cara, eu sempre malho por aqui. Pô, eu nasci aqui, rapaz. Minha família toda. Os meus avós, meus bisavós, eram donos dessas terras todas aqui. Aqui era cheio de casa. Aí começou a aparecer assombração aqui no terreno, para o cemitério, debolir o cemitério para construir as casas. Não acredito nessas coisas, não. E eu sempre escuto os barulhos meio estranhos. Você não viu nada ainda, não? Não, não acredito. Essa hora, então, bicho? Essa hora é meio tarde, assim, é perigoso. Ó, ó. Meu Deus do céu, rapaz. Eu falei para você, rapaz. Não pode duvidar, rapaz. Não pode duvidar. Cara, deve ser alguma brincadeira, Geogre. É o quê? Como brincar? Quem que vai brincar aqui no lugar deserto desse, rapaz? Brincar toda vez, vem brincar? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, rapaz. Me ajuda até em casa, rapaz. Por favor, rapaz. Me ajuda. Ai, meu Deus do céu. Não tem o quê, rapaz? Não tem. Não tem o quê, rapaz? Não tem o quê? Brincar, brincar, brincar. Ih, rapaz. Olha aí, meu. Valeu para você, meu. Eu falei, rapaz. Eu falei para você, rapaz. Eu falei. Corre, rapaz. Corre, meu. Corre, meu. Corre, meu. Corre, meu. Corre, meu. Cuidado, cara. Cuidado. Opa. Opa. Beleza aí? Malhando um pouco, né? Vamos ver. Nós dois estamos precisando, hein, meu? Isso. Ih, demais. Eu estou cansado. Vocês malham sempre aí? Sempre, todo dia. Moram muito tempo aqui os dois? Eu moro há 20 anos. 20. Isso, eu então, ó. Essas terras aqui eram do meu bisavô. É? Da época ainda que tinha índio, essas coisas aí. Era um cemitério aqui. Cemitério? Aqui, onde nós estamos, aqui, cheio de túmulo, aqui, assim, ó. E era cemitério de canibal. Ó, 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 ó. Caramba, moço. Pera, meu Deus. Tá ouvindo? Tá ouvindo o barulho? Tá ouvindo? Tá ouvindo, meu? Claro. Ó, ó, ó. Ai, meu Deus do céu. É esse barulho mesmo. É esse barulho mesmo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Cuidado aí. Cuidado. Cuidado. Ai, meu Deus do céu. Não. Olha aí. Olha, meu. Segura aí. Cuidado aí, meu. Me lave, 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 me lave. Cuidado, 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 foda de mulher, foge, foge, mulher. Oi, galera, tudo bem? Você quer assistir mais pegadinhas como esta? É boa, né? Então inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube. Clique aqui, ó. Não, aqui não, mais embaixo, né? Clique aqui e você vai rir à vontade. Pode começar a rir agora. Vamos rir, vai, rir, rir comigo, vai. Ha, 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 ha.